Olá meus náticos, tudo bem com vocês? Vamos aprontar a primeira maluquice do ano A gente vai fazer o ombre ré, olha como tá meus cabelinhos Eu só fiz lavar, hidratar, tá sujo, já uns dois dias que eu lavei, tá? Minha raiz tá bem escura, que eu fiz um retoque de raiz Esqueci de gravar pra vocês, melhor, esqueci de finalizar pra vocês Bom, eu vou começar aí o meu ombre ré, eu vou dividir o cabelo no meio Né? Desembaraçar ele E eu tô botando um áudio em cima, porque quem me acompanha no Insta sabe que eu estou com dente ferrado Então, eu tive que gravar, sentindo dor de dente, mas eu gravei pra vocês verem como foi que eu fiz o meu ombre ré Aí eu fiz uma trança só pra separar a mesma franja, tá? Do resto do cabelo E eu vou fazer uma Maria Chiquinha E eu vou fazer uma Maria Chiquinha Maria Chiquinha feita, vamos lá para o pó Eu vou usar esse pó, tá? Ele abre uns 10 tons e OX de 30 Gente, eu vou abrir até chegar o tom que eu quero Eu não vou insistir muito não, porque eu vou pintar de maçala, tá? Então eu coloquei meia medida do pó descolorante Para uma medida do... da OX, tá? E eu misturei bem até ficar essa mistura bem homogênea Bom, meninas, eu fui separando mechas finas, tá? Eu peguei mechas finas E fui... A minha briga com esse espelho, porque o espelho tá quebrado e não fica em pé Tenho uma vergonha na cara e comprar outra E fui desfiando um pouco essa mecha, tá? E em seguida eu vim passando o pó descolorante Eu fui fazendo assim em todo o cabelo Eu pegava a mecha, desfiava e passava o pó descolorante Eu preferi fazer essa técnica assim, tá? Da Maria Chiquinha Porque como eu tô com muita dor de dente Eu não ia ter paciência nenhuma de tá puxando Mecha por mecha, na touca Pra depois vir amarrar as chuchinhas E fazer isso aí Ainda mais que eu não tinha como eu puxar as luzes sozinha Então eu preferi fazer essa técnica aí E deu super certo, tá? Bom meus amores, passei no cabelo todo, tá? Com aquela técnica, mecha fina e desfia, certo? E coloquei o papel alumínio só na parte da franja Gente, já começou a abrir E começou a abrir rápido E eu sei que eu não vou aguentar ficar nem uns 25 minutos Então aí tem mais ou menos uns 15 Eu vou deixar mais 5 Pra formar o 20 E vou tirar porque eu já percebi que o cabelo começou a ficar elástico Pois é Pote descolorante, meu cabelo não combina Mas eu insisto Eu gosto de viver perigosamente Como diz a Virginia, né? Bom, eu vou deixar aí agir mais 5 minutinhos, certo? E vou lavar Eu vou usar o shampoo Blondie Me da Rubelita Porque ele é pra cabelo loiro, tá? Então eu vou lavar o meu cabelo Já mostro a vocês como é que tá Bom meus amores, cabelo lavado Eu deixei só 20 minutos o pó descolorante E o cabelo ficou elástico Pois é Aí eu passei uma queratina nele, certo? E eu ia usar a tinta que eu comprei na sala Mas eu acabei desistindo Porque o cabelo ficou elástico E resolvi usar hidratação matizadora vermelha Da sala online Ela parece uma maionese Então eu vou usar ela Mais violeta geniciana Se eu contar a vocês o que eu vi na farmácia A gente tá com tanta dor de dente Quando eu saí do dentista Porque eu juro a você que eu vi na farmácia Violeta Eu vi essa máscara escrito uma sala Quando eu chego em casa é vermelho Mas nada que uma violeta não funciona Então eu coloquei a quantidade pro meu cabelo Umas 3 colheres E ela é bem pigmentada E coloquei mais ou menos duas tampinhas Da violeta E mexi bem E vi se tava da cor que eu queria Tava uma sala E apliquei nos bebê-lo Gente, essa hidratação Ela é super cheirosa Tem um cheiro de frutas vermelhas maravilhoso E ela é bem cremosinha E tem dessa más sala Eu vou fazer uma resenha pra vocês Completa dessa matizadora vermelha Dessa hidratação matizadora vermelha Nenhum cabelo vermelho mesmo Certo? Mas Ela é sensacional Hidrata o cabelo Horrores Eu tô apaixonada Por essa hidratação Bom, eu vou Dividir o meu cabelo Tá? Pra começar a passar Eu acabei passando a máscara Em todo o cabelo mesmo Tá? Eu já tinha feito o retoque de raiz Com a tinta preta Que eu vou trazer vídeo pra vocês Certo? E eu acabei passando o resto da máscara Toda no cabelo E eu deixei essa máscara agir Ela vai ficar 5 minutos Eu acabei deixando uns 40 minutos Essa máscara agir no cabelo Enxaguei E condicionei Gente, o cabelo desmaia nas suas mãos Hidrata horrores E o resultado foi esse Esse maçala Esse ombro e ré Lindo e maravilhoso Se vocês gostaram Não se esquece de dar like Se inscrever no canal Ativar esta bendita sineta Certo? E até o próximo vídeo Tchau, meus amores Tchau, meus amores Tchau, meus amores